Casa Sertaniz de Eletro, desde 1971, nós não perdemos negócio. Os servidores da Secretaria da Promoção Social estão desenvolvendo a ação com a Rede da Mulher. Sabe o que é, né gente? É uma parceria muito bacana com a Patrulha de Prevenção da Polícia Militar. Tudo isso pra quê? Pra orientar a população sobre a questão da violência doméstica. Hoje pela manhã a equipe realizou a entrega de panfletos aos motoristas. A nossa equipe acompanhou de perto. O Galo conta tudo aqui no plantão. Pois é, Paulo e todos que nos acompanham, essa ação, essa blitz educativa foi realizada pela Secretaria de Promoção Social e distribuiu panfletos juntamente à questão da violência doméstica contra a mulher. É um panfleto com várias orientações e dicas também em questões de denúncias que devem ser realizadas. E a importância disso junto à Rede da Mulher aqui em nossa cidade. Essa é uma ação, uma iniciativa do Conselho da Mulher, né? O objetivo é ser informativo, divulgando mesmo referente aos direitos da mulher e a rede de proteção à mulher e gêneros também, né? Então ela é feita em vários, nos quatro pontos da cidade, nos pontos estratégicos da cidade. O objetivo é atender mesmo a todos, divulgando o serviço que possa proteger a mulher de qualquer violência que ela venha a sofrer. Na prática a ação foi dessa forma e será em outros pontos da cidade ainda, com essa panfletagem e orientação a motoristas e até pedestres em vários pontos de poços. Na prática são panfletagens que ocorrem por meio das equipes que atuam no Conselho da Mulher. O CREAS estará junto, né? Porque o CREAS, além de fazer parte do Conselho, é o órgão que atende as mulheres vítimas de violência. E nós perguntamos para algumas das pessoas que receberam o panfleto da importância dessa ação. Isso é bom porque hoje em dia as pessoas confundem muito, né? A liberdade de outras pessoas. Então isso aqui ajuda você a garantir a segurança e se alertar, né? Para esse tipo de problema, como aconteceu agora há pouco, né? Que você vê na televisão, a pessoa espancar a outra. Eu acho que ninguém merece isso, né? Extremamente importante, ainda mais nesse mundo machista que a gente vive. É importante, não pode acontecer isso, né? Mulher com carinho, né? E como sempre é muito importante também o fator denúncia. É um trabalho feito entre as autoridades, junto à Secretaria de Promoção Social. Mas depende muito da população denunciar e procurar ajuda. A promoção social é o órgão, né? A secretaria que acolhe o atendimento, né? Faz o atendimento a partir das denúncias que chegam até nós por meio das autoridades mesmo. Da polícia, da delegacia da mulher e tantas outras, né? Mulher não pode mais esconder, né? Ela deve falar que ela tem o seu direito garantido. E se não falar, outras coisas piores podem vir a acontecer, né? Pode chegar ao óbito, pode chegar ao extremo da violência. E hoje ela tem uma equipe que pode, né? Ampará-la nessa proteção.